Cível dá uma olhada! Filma Paz, sim! O Cível vai lá! O Lago vai lá, o Lago vai lá, o Lago vai lá, o Lago vai lá, o Sibela! Pessoal, olha a conta gigantista! A conta da conta! Cível, você está surra! O Lago vai lá, o Sibela! Atenção pessoal, vamos ao werden, Cível! Sempre toda molhada, segunda parte Muito bem, quarto, pode ligar a mangueira, dito pinto Tudo bem, dito pinto, lava a mangueira Cadê a água? Eu tô molhada, tô, tô molhada, tô molhada Eu não gosto de se molhar com a mangueira Viu? Vou lá não vai se fazer água Eu estou fazendo uma última promissão Como o que? Eu prometo nunca fazer mais promissões Os fundos para este programa foram suministrados por a Fundación Nacional de Ciencias Eu prometo nunca fazer mais promissões